Olá galerinha do canal Só Para Curiosos Hoje nós estamos registrando aqui pra vocês em primeira mão Um caminhão tombado ali na estrada Gente, vai deixando o seu like, compartilha o seu vídeo pra todos vocês vêm caminhar E aqui você caiu de paraquedas Esse é o canal Só Para Curiosos São vídeos que a gente traz no nosso dia a dia, nós somos caminhoneiros E hoje nós estamos trazendo isso pra vocês Os perigos que a gente passa nas estradas Então tá aí um caminhão tombado, registrado Aqui na BR Aqui a BR, gente, 010 Aqui a BR 010 Infelizmente É isso que a gente passa, sofre nas estradas O caminhão acabou tombando aí na estrada E a gente não sabe o motivo Ou se o motorista dormiu Ou aconteceu algum problema no caminhão Que veio tombar É triste, gente, a situação Mas graças a Deus que ele está vivo A gente está vindo ali Ele passando ali Ele está vivo O importante é isso Bens materiais e depois a pessoa consegue Entendeu? E o importante é a vida em si É uma perda é É um prejuízo pra empresa Ou se o caminhão for dele É um prejuízo pra ele Mas o importante é que ele está bem É isso, né? Então, gente, é isso Esses aí são os perigos que a gente passa nas estradas Fora os assaltos, né? E acidentes como esse, né? Mas graças a Deus ele está bem, né? A gente está vendo aí Estamos registrando isso aí, gente Eu acabei de passar por aqui Foi agora esse acidente, né? Foi agora, agora Porque eu passei ainda agora aqui Não tem nem o quê? Não tem nem meia hora Olha aí, ó Pois é, gente É isso aí, galerinha Esse foi o vídeo de hoje E se você que chegou aqui até o final Muito obrigado Pela sua participação E é isso, curioso A curiosidade de hoje foi essa, né? Carreta tombada na estrada E pra quem é motorista Muito cuidado, gente A atenção redobrada aí Porque o inimigo Está ao nosso derredor Ele veio pra matar, destruir Entendeu? Pra roubar, pra mentir Tudo isso aí o inimigo faz, então Então a fatalidade foi Mas graças a Deus ele está vivo Entendeu? A gente acabou dando a bozanada aí pra ele lá E é isso Viu? Um abraço pra vocês Aqui quem vos fala é RJ E é isso, gente O canal é só para curiosos Um abraço pra todos vocês Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí Obrigado.